Notificação na tela Ela sai, ela pinta, ela aborda, mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer, quero ver, é me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer, quero ver, é me esquecer Alô, rei do paredão, caminhão de motos, carreta RR, paredão de cafeinha, load CDs Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela, partiu balada, resta e solteiro Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda, mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer Quero ver, é me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer 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 Paredão da Vida Mídia